Música Rocha! Rocha! Aí! 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 Rocha! Rocha! Martyr! Rocha! 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 Oh, thank you. Thank God. E aí, pher gira. Oh, 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 bacha-mujai. Eh, Raja, hattou. Hattou, please, já não dê. Raja, Raja. Hattou. Você está indo? Não! Eu estava comprando um ticket de plataforma. Eu estou indo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí